Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Se os sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida A cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer A cruz morreu A cruz morreu Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solisão Deixa Jesus Cristo Entrar no seu coração Deixa Deus Entrar no teu coração Ele tem o melhor Pra você Criar Criar Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Pra que Solisão 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 Deixa Jesus Cristo Entrar Criar Do seu coração Do seu coração